Enver e Atice se preocupam com a saúde de Bahar. Sirin se irrita com os cuidados de Atice e Enver com Bahar e desconta raiva em Nizam. Sirin inventa mais uma história sobre Bahar e manipula Atice contra a irmã. E Elis vai atrás de Sirin e obriga a jovem a entrar no carro para terem uma conversa séria. Bahar é repreendida pela patroa, que exige que ela refaça todo o serviço. Enver dá conselhos para Musa e ele tem uma ideia para salvar sua relação com Jale. Arif vai até o trabalho de Bahar e avisa que vai levá-la ao hospital para o tratamento.